E ok, vamos lá então tentar controlar a máquina com a app, vou fazer o switch para a app, já estou na app Ora bem, estou no modo lock, vou ligar o gimbal, aí está ele, vejam só a resposta, desligar Ligar, hello! E se ele entrar no modo lock, eu preciso mudar para lock E agora vou lhe dizer, olha para a tua esquerda, devagarinho, devagar Olha para a tua direita, já reduziu a velocidade e mesmo assim continua muito elevada Passei dos 25 para 12 e ainda continua elevado Dá uma volta, olha à tua volta, não me batas na janela com um bocado de sorte Passou a câmera e passou o motor Uhul, foi mesmo 360 graus Olha para cima Não Eita, já voltou outra vez Ah, ok Olha para cima Olha para cima, agora desligou-se a câmera Olha para cima, quero dizer Como a câmera não está a filmar, ela desligou-se automáticamente Olha para baixo Para baixo O... para fazer o controle do roll tenho que mudar para fundo E agora sim Olha para de lado, para um lado Olha de lado para o outro Tá tal E... volta ao normal Aí está Para um lado para o outro Para baixo Para cima E volta ao normal Anda para aqui E é isso E é isso, o comando do Gimbal através da app Por Bluetooth Desliga-te E é isso, o comando do Gimbal através da app É isso É isso